Olá meus webespectadores, voltamos para mais um episódio de ZOO História Interativa e agora veremos o episódio 6, As Intenções de Gala vamos saber o que a Mejeirinha vai aprontar contra a ZOO nesse episódio lembrando que os outros episódios estão no canal já e você pode assistir aí, se você não assistiu ainda então vamos lá está claro para você novata Lucas é meu, então esse foi um das últimas partes que terminou aí o episódio 5 e ela está com ciuminhos desculpe eu falo com quem eu quero ah, vamos encarar essa bandida aí acho que não é da sua conta com quem eu falo isso mesmo, você está errada se é sobre Lucas, é claramente da minha conta isso não é problema meu você está avisada, não vou repetir de novo o que foi isso? apenas Gala demarcando território meninas, de volta ao nosso assunto eu acho que é uma boa ideia ir à casa dos Shepard hoje é a única maneira de saber o que está acontecendo mas como evitar que nos descubram? Shepard trabalha no museu até à noite se formos depois da escola, não corremos qualquer risco parece razoável está bem você está bem? por que pergunta? você está inquieto? não sei do que você está falando você sabe muito bem desde que a nova menina chegou já não é o mesmo entre nós nova menina? Zu Anderson não banque o bobo comigo por favor Gala você realmente tem muita imaginação eu conheço você Lucas então você não deve se preocupar você realmente vai me dizer que não acha ela bonita? bom vamos 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 que para o que todo homem diria não se compara a você linda ou não Zu não se compara a você nosso relacionamento é especial parece um monte de desculpas você deve confiar em mim então ganhe a minha confiança Lucas tudo bem colega de quarto você está indo para casa? não desculpe tenho que estudar com Francis e Carla estudar? mas não estamos em época de provas eu disse estudar? é um trabalho um trabalho especial que pena eu tinha uma surpresa para te mostrar com certeza com certeza terá outra oportunidade me dá licença tenho que ir nervosa? eu ainda não posso acreditar que tudo isso está acontecendo sei que é difícil é difícil assimilar mas estamos mais perto da verdade é que não é bom suspeitar das pessoas não é agradável sem dúvida mas eles atacaram Métis temos a impedir que isso aconteça novamente não creio que seja Shepard espero que esteja certo espero que esteja certo espero que você esteja certo e isso se resolva em breve estamos muito perto espero que sim porque eu não gosto do que estamos fazendo perseguir alguém pensando que é uma aberração e daí? e se eu também for um ser sobrenatural? e se alguém tentasse me perseguir? seu caso é diferente você não fez mal a ninguém no entanto ter poder não é necessariamente uma coisa ruim e você parece bastante inofensivo Oi Carla aí estão comecei a me preocupar não é seguro ficar aqui vamos para os arbustos Carla você notou algum movimento? durante o tempo que eu estava aqui não bem dá para ver que Shepard ainda não chegou isso é uma boa notícia temos que pensar em como entrar deve ter uma porta dos fundos Francis olhe droga Lucas estava em casa felizmente não tentamos entrar Zu é sua chance o que quer dizer? use seus poderes se tem algo a ver com isso teremos essa informação paro Francis eu não tenho poderes vejo que está negando Zu não dá valor ao que você tem como está como está Matt? Gala aqui devo a honra o que quero dizer? você precisa de um favor muito engraçado ouça-me quero que Lucas fique longe da nova garota de Zu exatamente o que eu tenho a ver com isso? vamos Matt você gosta da Zu e eu preciso do meu namorado longe dela não eu não sei o que você acha que eu posso fazer se você me ajudar e o separarmos nós dois ganhamos pense nisso é evidente que temos interesses comuns fomos descobertos silêncio quem está aí? quietos e aí será que ele vai atirar? ah, ficou para o próximo episódio duas decisões você enfrentou o Gala você e 83% dos jogadores escolheram isso Lucas não admitiu que Zu é bonita você e 22% dos jogadores escolheram isso você não tentou usar seus poderes você e 96% dos jogadores escolheram isso esse episódio também deixa eu ver aqui dá um quatro estrela é isso aí é isso aí galera então vamos ficando por aqui esse foi o episódio as intenções de Gala e o próximo episódio será a Bruxa então fique ligado aí no canal que em breve a gente volta beleza? não se esqueça de se inscrever deixar o seu like e compartilhar aí com os amigos que você acha que pode gostar dessa nova série aí vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo falou falou